Gente, bom dia! Estamos aqui no Higênio Paraguaçu Bate seu bino Com a mão de fada de Paulinha Pra você conhecer O que é uma buchada Olha, mostra o prato de Augusta Já acabou Não deu tempo nem de gravar Mãinha já vai no segundo E Sandra no segundo E aqui ó, já tá Mal a gente dava nem tempo de gravar Minha gente é maravilhosa Não deixe de vir aqui em Higênio Paraguaçu Paulinha, tem uma mão de fada A buchada é perfeita Não tem do que reclamar Venham aqui É aberto todos os dias Todos os dias A gente vai passar o contato dela Pra você quiser combinar Reservar uma buchada Alguma coisa Venha pra cá Tá certo gente? Higênio Paraguaçu E agora o PBPTV vai mostrar As delícias rurais Que existem aqui Ó, quer comer uma buchada Uma galinha de capoeira Você serve o que aqui Paulinha? Nós servimos galinha de capoeira Galinha normal Servimos carne de gado Bife ao molho Camarão Rabada Temos de tudo De tudo um pouco Venha minha gente Confira nossas delícias Vamos deixar o telefone de Paulinha Mas agora vamos encerrar Thiago Que eu vou comer Que tá maravilhoso Temos de tudo Pai Ai